Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje é o Jorge Volpão aqui. Tcharam! Tcharam! Muitas mudanças, né? Nesses dias de ausência aí, eu postei alguns vídeos sobre a Milk Race. E vamos falar uma parada. Tem estado muito corrido esses dias agora porque estava de mudança. Sim, agora não estou mais morando em Quatro Barras. Eu e a Tamires alugamos um apartamento em Curitiba, mais precisamente no bairro do Juveve, quase alto da 15. Então, a gente está morando aqui, no cenário, portanto, para os vídeos. Motivado principalmente, assim, lógico, pela vontade de estarmos juntos. E também por ficar mais fácil na nossa logística, né? Tanto enquanto casal, quanto como pessoas individuais, profissionalmente falando. Fica perto do meu trabalho, fica perto de algumas das atividades da Tamires. Para quem não sabe, ela é professora de Yoga também, né? Além do cargo que ela exerce lá no curso de Engenharia na Faculdade... Na Faculdade, na Faciar lá em Araucária, que mudou o nome agora, né? O Uni Faciar, uma coisa assim. Então, juntando o útil ao agradável, a gente alugou um apartamento. A gente está terminando ainda de organizar. Apesar que esses livros coloridos ali, essas cores todas que vocês estão vendo ali, ó. Tudo separadinho por cor, foi ela que fez. Ela que tem esse lado, assim, mais organizacional do que eu. Eu sou mais vida louca. Mas, então, é isso. É um vídeo rápido para dizer que as coisas estão se ajeitando, que as coisas estão começando a funcionar e que vamos voltar aos vídeos a partir do mês de maio, tá? Sei que abril está acabando, mas ainda tem algumas coisas para fazer aqui. Tem umas coisas da parte elétrica do apartamento que ainda preciso mexer, preciso chamar alguém. Preciso instalar a tela para o gato aí da Biotita, que ela está dormindo aqui. Veja só, Biotita, como ela está feliz da vida. Está ali na caixinha dela, a grável está ali, né? Enfim. É a vida. A vida que segue, a vida que continua melhor do que nunca. Então, é isso. Não vai ter mais tanto grável, porque eu estou morando em Curitiba, então as estradas de terra não estão, assim, tão próximas como lá de Quatro Barras, obviamente, onde 500 metros de casa eu tinha trilha e até um circuito de ciclocross, se eu quisesse fazer. Mas eu vou buscar alternativas para isso. Talvez eu não pedale tanto quanto antes também. Mais provável que eu volte a dar umas corridinhas, etc., por questões realmente de logística. Eu não gosto, vocês sabem que eu sou cagão no trânsito para pedalar. Eu não gosto. Mas tem muitas vantagens, que eu não preciso acordar tão cedo, que eu vou poder treinar de noite com mais segurança. Talvez eu comece a pedalar mais à noite, né, Biotita? É, até mesmo, porque fica mais fácil essa logística. Eu estou muito perto da Jamur Bikes, agora estou gravando esse vídeo aqui, são oito e meia da manhã e daqui a pouco estou indo para lá, de bike, né. Então, é isso, senhoras e senhores. Eu espero que vocês entendam que eu não os abandonei e que nem pretendo fazer isso. Tenho estado ausente bastante de redes sociais como Instagram e Facebook, mas prometo voltar a postar por lá também com uma certa frequência, né. Então, é isso, galera. Obrigado mais uma vez. Deixe seu like, aguardem aí que semana que vem vai vir mais coisas, porque eu vou ter mais tempo para produzir vídeo. Quem sabe até alguns vlogs vão voltar a circular com coisas legais do dia a dia, né. Então, isso... Eu sei que vocês gostam desse conteúdo e eu também sinto falta de produzir esse conteúdo, de compartilhar um pouquinho mais daquilo que eu tenho vivido e das minhas experiências. Enquanto isso, você pode seguir o que está acontecendo aí mais ou menos lá no canal da Jamur Bikes, porque lá sim tem vídeo de segunda a sexta, é o meu trabalho. Beleza, galera? Muito obrigado. Deixe seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e vamos gravelizar. Vamos falar mais sobre gravel também. Pode ser que vire, talvez, uma coisa mais virtual do que real esse lance do gravel. Um graveleiro de internet. Mais do que um graveleiro, na real. Mas tem os finais de semana que dá para a gente ir para os lugares, pedalar, assim, nas estradas de Cascalho da região metropolitana de Curitiba. Obrigado. Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.